Eu te falo, não me agrado, e sempre digo, nunca fui na cara dele, eu nunca fui com a cara dele. Não quero ser o contrário, mas presto atenção dos fatos que rolam lá fora, e todos querem que essa porra vá para o espaço. Grito de guerra entre o nosso alto, trazendo soluções, complicações, eles sempre planejam para alcançar muito mais desse povo. Complicações, eles planejam muito mais, para roubar em abestralhado. Corrompendo todo o sistema, eles estão levando na pontaria. Corrompendo todo o sistema, eles andam na sacanagem. Qualquer necessidade, que irmés todos querem que essa porra vá para o espaço. Será que vão entrar ali no céu Pra fazer as cachorradas que fazem a terra Será que essas porra vão entrar O céu é o limite, o céu é o limite Eles querem dar fina força Onde os três daqui falam Que tem um pedacinho à venda Mas a escritura diz Mas a escritura diz Que um pedacinho Que eles viveram É largo Nos quintos do inferno Eles venderam os lotes de terra Nos quintos do inferno Vamos parar nos quintos do inferno